Bom dia dos clientes alimentares, vou passar a promoção dessa sexta-feira, dia 21 de setembro, lembrando, de 13 às 18 horas, aqui na rua Coronel Júlio Murta, número 92. Pra facilitar, faz esquina com o Linto Magalhães, número 92, aqui no bairro Padre Eustáquio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube aí pra vocês receberem as promoções semanais. Semana passada eu fiz um desafio no YouTube, achei que não ia dar e todo mundo ganhou, venceu e teve a promoção bacana, então hoje eu vou fazer uma promoção maior ainda. Julinho, chega aqui, vamos começar com o Contrafilé Grill, sem no ar, Contrafilé, quem não gosta de Contrafilé, gente? Olha que carne bacana, Contrafilé Grill, peça, não precisa ser caixa fechada, a R$ 25,90. Gente, todo produto que eu não falar que for caixa, pode fazer parte do mix, ou seja, você pode comprar uma unidade de um, de outro, dando os quatro produtos, você pode levar. Então todos que forem caixa, eu vou avisar, os que eu não falar nada, faz parte do mix. Bacana, Juninho? Bora! Então vamos começar com essa picanha aqui, que é caixa fechada. Vou chamar atenção especial pra essa picanha aqui, gente, é uma picanha Grill, bacana, é uma picanha paraguaia da Minerva, a R$ 39,90. Gente, olha essa picanha, vocês não podem perder isso aqui, gente, olha a gordura dessa picanha. R$ 39,90, somente caixa fechada. Vamos passar aqui agora pra picanha plena, que é a picanha 9, Juninho. Aproxima o pessoal ver. R$ 34,90, somente caixa fechada, picanha gorda também. Não é gorda como a outra de R$ 39,90, mas tem uma bela camada de gordura. Picanha Ana Paula Black Amos, que todo mundo já conhece, somente caixa fechada, picanha Uruguai amaturada e famosa, R$ 64,90 pra caixa fechada. Deixa eu filmar lá, cara. Abre aqui de novo, então. Tá bonita, Juninho? Coisa linda, hein? Pequenininha, gorda, marmorizada. Agora a picanha Uruguaia, Paul Herifor. Filma aqui, Juninho, pessoal, olha que picanha bacana, pequenininha. Tirar uma da caixa aqui, mano. Olha aqui, gente, olha o marmoreio, olha a gordura dessa picanha. Picanha Uruguaia continua R$ 49,90. Olha essa caixa de picanha aqui agora, Juninho, aproxima aqui pra mim, a base, todo mundo já conhece, pequenininha, olha, cabe na mão. Caixa com média entre 6 a 8 quilos a R$ 57,90. Juninho, promoção bombástica aqui agora, picanha Argentina Gorina. Gente, essa picanha a gente faz um preço melhor porque a caixa é mais pesada, dando uma média de 20 quilos, então a gente reduz o preço pra ficar mais acessível pra você poder levar. Junta com seu pai, com seu amigo, com seu vizinho, com seu parente, não perca essa oportunidade. Picanha Argentina, Juninho, aproxima aqui, pessoal, vem, olha que, nossa, olha que coisa bonita, pequenininha, extremamente gorda a picanha, olha, todas no padronizada, a R$ 45,90. É isso mesmo, gente, picanha Argentina resfriada a R$ 45,90. Não repara muito minha voz, não, que eu tô um pouquinho gripado, viu, gente? Agora promoção bombástica, hein? Essa aqui é pra desafiar você do YouTube, tô gaguejando. Semana passada eu desafiei o pessoal com 500 likes pra conseguir o desconto de R$ 1 na picanha. Essa picanha aqui nós temos que, nossa, a picanha tá gorda demais. Pera aí, sem interromper pra gente poder filmar. Dá dó de vender essa picanha, viu, gente? Olha que tem bonito, olha que cultura. Deus, Deus. Vamos fazer o seguinte, Juninho, aproxima aqui, chega. Ó, essa picanha costuma ser R$ 49,90. Semana passada nós vendemos R$ 48,90. E se tivesse os 500 likes no YouTube, seria R$ 47,90. Então vou fazer um desafio aqui hoje gigante. Ou seja, presta atenção. Nos comentários do YouTube, lá no canal, tem que estar escrito. Eu quero picanha Argentina a R$ 45,90 o quilo. É isso mesmo. Tem que ter mil comentários dessa forma. Dá um CTRL-C, CTRL-V lá que fica facinho. Eu quero picanha Argentina a R$ 45,90. Se tiver os mil comentários na sexta-feira até as 10 da manhã, picanha Argentina a R$ 45,90. É isso mesmo, gente. Se não tiver, R$ 48,90. É um desconto bem considerável, não é, Juninho? Vou até filmar ela de novo, para animar o povo. Agora, Juninho, aqui ó, picanha australiana. Vamos acelerar aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. O pessoal não gosta de ver. Picanha australiana, R$ 53,90. Não precisa ser caixa fechada, entra no mix. Picanha americana, gente. Obesa isso aqui, viu? Picanha que está quase igual eu. Olha a gordura dela, que tem burbito. R$ 69,90, entra no mix de quatro peças. Juninho, entra aqui para o pessoal ver. Chega pertinho aqui de mim. Hambúrguer Cabana das Lilas, que é Heriford com Angus. A R$ 8,80 a caixinha. Alcatra Completa Grill, a R$ 27,90. Entra aqui, Juninho. Pera aí, deixa eu filmar essa alcatra. Está bonito, está gorda, viu, gente? Isso aí é muito usado em rodízio. Contra filé Steakhouse Marfrig, R$ 27,90. Juninho, entra aqui, por favor. Bife e Anjo, só caixa fechada. Fiquei doido, viu? R$ 22,90, Juninho. Não. Não precisa xingar, R$ 22,90. É preço que a concorrência não aguenta. Juninho, bife e capitão, R$ 49,90. 100% Angus, VPJ. Olha o assado de tiras, continua, R$ 39,90. Tibone e Prime Rib. Olha, gente, isso aqui é bacana demais. Olha aqui, Juninho, a bruxinha pessoal vê. Maravilhoso. Carne de Angus. Olha o marmoreio dessa carne. Todos dois a R$ 59,90. Toda a nossa linha de linguiça, de caixinha. 500 gramas, tanto o Angus, quanto a de Cordeiro, quanto a de Tilápia, a R$ 19,90. Bolinho de bacalhau especial, viu, Juninho? Bom demais. Bolinho aqui, R$ 12,90. Short Rib de Angus, completamente marmorizado de gordura, a R$ 39,90 também. Aproxima aqui, Juninho. Vamos ter uma promoção bacana. Esse aqui é o queijo gorgonzola. Para levar esse queijo aqui, olha, são 3 quilos. Esse aqui é o gorgonzola, eleito de 7 anos, o melhor gorgonzola do Brasil. O quilo R$ 34,90. Agora, se você quiser levar um triângulozinho desse aqui, uma forminha dessa aqui, vai sair a R$ 9,90. Gente, queijo bom desse aqui em supermercado é R$ 15,16. Esse aqui é top, eleito o melhor do Brasil, vai sair a R$ 9,90. Bacana, Juninho? Bom demais. Isso aqui, gente, tira esse gelo aqui para mostrar para o pessoal, que bacana isso aqui. Isso aqui é uma manta de pernil para você fazer no seu churrasco. Gente, isso aqui é bom demais, essa manta de pernil aqui. Vai sair a R$ 16,90. Temos também a linguiça, são seis sabores. Tem limão siciliano, tem natural, tem bacon. Também a R$ 16,90. Juninho, aproxima aqui o pessoal ver o salmão. O camarão R$ 79,90, camarão VG grande, espetacular. Salmão de R$ 49,90 continua. Salmão chileno, viu, gente? Salmão de verdade. Chorizo Montana Grill R$ 29,90. E aqui, gente, temos a costela de ambos do Chef Jesus. Olha o tamanho desse negócio. Olha que bacana, Juninho. A R$ 19,90, qualquer das costelas. E a pedra de sal, que está ali, Juninho, enfim, o pessoal vê, a R$ 10,9,90. São vários itens para você vir aqui na sexta-feira. Lembrando que nós aceitamos cartões de crédito e débito. Então, sexta-feira, de 13 às 18 horas, sejam muito bem-vindos aqui na Alimentar. Bacana, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.